A CSI, consultoria técnica internacional, especializada na manutenção e operação de equipamentos pesados, representante da Zoller Group no Brasil, trouxe para a MT 2024 soluções inteligentes para todo o mercado de mineração e construção. Os componentes mecânicos da Zoller são mundialmente conhecidos e aprovados por sua alta tecnologia, resistência e durabilidade, como os tambores de carga e redutores planetários que foram apresentados na feira. A CSI também trabalha com guindastes telescópicos, sobre esteiras, equipamentos marítimos, portuários, fórticos e pontes rolantes, manipuladores e escavadeiras. Faça contato conosco, estamos sempre prontos para ajudar!